Fala filhotes, tu tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e tu de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal e desta vez meus amigos pra falar mais uma vez de atualização no Clash of Clans mas logicamente se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito meu brother ou não garoteia não se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias se você puder deixar um like neste vídeo eu te agradeço de coração, nós estamos juntos e bora pro vídeo seguinte cara, eu trouxe um vídeo ontem, eu trouxe um vídeo anteontem falando da atualização principalmente das coisas que virão para a base principal se você ainda não viu esses vídeos eu vou deixar aqui nos cards, cola lá se você está interessado aí em base principal agora se você está interessado aqui na base do construtor meus amigos, nós teremos aqui a inserção da base do construtor de nível 8 é isso mesmo, e ela nos traz tudo isso que vocês estão vendo aqui cara, muita coisa na base do construtor de nível 8 cara, isso é bem interessante então nós temos aqui Mega Tesla, coletor de lixinha, canhão duplo, mais um acampamento, uma tesla oculta, um canhão, um foguetinho duas armadilhas de mola, um empurrão e uma bomba, é isso mesmo, então a gente vai fazer o que? a gente vai atualizar essa parada aqui ó, vamos gemar aqui, agora nós já chegamos aqui na base do construtor de nível 8 cara, bonita né velho, bem bonita cara, bem bacana mesmo, tem que colocar pra cá pra gente dar uma olhada melhor aqui ó olha só cara, que legal velho, bem bonita a base do construtor de nível 8 e ela logicamente habilita algumas construções, eu vou construir e já volto aqui com vocês aparentemente meus amigos, nós teremos um pacote aqui da base do construtor de nível 8 eu não sei se vai ser desse jeito, eu não sei se vai ter, já que eu estou aqui no aplicativo de desenvolvedor mas se for esse pacote, do jeito que eu estou vendo aqui cara, sensacional cinco vezes mais barato aqui, com tudo isso que você está vendo, beleza? então é isso aqui, construir ó, tudo isso que vocês estão vendo aqui são os itens novos da base do construtor cara, é isso mesmo, ou seja, nós não teremos muros novos aqui na base do construtor e isso é muito bom por um lado e ruim por outro com mais muros a gente pode montar alguns layouts aí de maneira diferente né mas com menos muros, são menos muros pra se upar cara, isso também é bem interessante então estas são as construções aqui, então vocês vão ter que adaptar as estratégias de vocês logicamente pra atacar aqui contra quatro foguetinhos, brother nós já temos três foguetinhos na vila aqui, então você vai atacar contra quatro foguetinhos contra três canhões duplos, contra três canhões aqui também contra a Tesla, que é interessante também, agora nós temos três Teslas e principalmente aqui contra a Mega Tesla e qual que é a diferença meus amigos aqui, da Tesla pra Mega Tesla a Tesla, ela ataca a tropa aqui nesse range dela beleza, ela vem aqui, a tropa entra e ela ataca agora a Mega Tesla, o que que ela faz? ela ataca as tropas aqui dentro desse range só que é o seguinte, ela faz um negócio meio que... condução de eletricidade, olha só então ela ataca uma tropa aqui e essa tropa vai passar condução de eletricidade pra outra tropa até três quadrados depois, cara olha que negócio louco, cara então ela acerta duas tropas aí com um só ataque e isso é bem bacana aqui na Mega Tesla, beleza? então tá aqui, já upei tudo pro máximo show de bola, então eu tenho aqui tudo no máximo lembrando pra vocês que o herói agora, a nossa máquina de batalha vai até o nível 25 isso aqui é bem interessante também então vocês já podem ver aqui as construções maximizadas eu não vou mexer com layout agora eu tenho um layout numa outra vila que é um layout que eu vou atacar pra mostrar uma outra coisa pra vocês aqui que é uma coisa chamada Super P.E.K.K.A que é a nova tropa do jogo a gente vem aqui em treinamento e aqui ó, cara tá aqui a Super P.E.K.K.A eu vou deixar ela aqui já pra treinar, gastar umas geminhas aqui e cara, cadê a Super P.E.K.K.A aqui no acampamento, velho? olha que top, mano muito bacana a Super P.E.K.K.A essa atualização meio que foi uma atualização da P.E.K.K.A tem P.E.K.K.A de nível 7 lá na base principal tem a Super P.E.K.K.A aqui a diferença da P.E.K.K.A da base principal pra essa Super P.E.K.K.A aqui, cara é em relação ao dano que é diferente e tudo mais só que o principal é que essa P.E.K.K.A explode depois de destruída, cara ela causa bastante dano e ela explode depois de destruída e se vocês perceberem no nível máximo dela aqui ela ocupa um acampamento ou seja, se você tem 5 acampamentos aqui, são 5 ou são 6? são 6 acampamentos 1, 2, 3, 4, 5, 6 se você tem 6 acampamentos você pode levar 6 Super P.E.K.K.A cara, isso também é bem interessante aqui a gente vai ter que mexer bastante com as estratégias pra utilizar aqui essa Super P.E.K.K.A mas antes de tudo antes de mostrar pra vocês aqui a Super P.E.K.K.A e também a Mega Tesla em ação o que eu tenho que falar pra vocês aqui meus amigos teve algumas mudanças é isso mesmo algumas pequenas mudanças de equilíbrio no jogo e a primeira mudança de equilíbrio é com relação aqui a Arqueira Sorrateira cara você muito provavelmente já deve ter passado por isso em ter que esperar um cara que ataca de Arqueira Sorrateira fazê-la o seu ataque que demora demais já que a Arqueira Sorrateira ela tem um tempo muito grande de invisibilidade cara a partir do nível 12 baixou esse tempo aí então não vai ser mais do jeito que tá não cara eles vão abaixar o tempo de invisibilidade da Arqueira Sorrateira pra dar uma nerfada pra dar uma nerfada nela beleza? uma outra coisa que é bem interessante é que agora o bônus por ataque você tem aqui um bônus por ataque esse bônus por ataque ele vai até aqui cara aos 5 mil troféus ou seja ele vai aumentando gradativamente até os 5 mil troféus antigamente logo quando foi lançada a base do construtor era até 3 mil aí passou-se aí para 4 mil e agora nós temos aí o nível máximo do bônus que você ganha por ataque em 5 mil troféus e isso é muito 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 bom principalmente pra quem tá aí perto ou acima dos 5 mil troféus conseguir ganhar um pouco mais de recursos por ataque então ficou um balanceamento bem bacana e uma outra coisa que mudou aqui que agora a vida do balão de ossos foi aumentada em 10% em todos os níveis o balão de ossos vai ficar um pouco mais difícil de se derrubar meus amigos olhem só aí balão de ossos 10% mais forte em todos os níveis beleza? e o que que a gente vai fazer agora aqui meus amigos? a gente vai fazer aqui um desafio amistoso pra ver a Super P.E.K.K.A. e também a Mega Tesla em ação lembrando pra vocês que eu ainda não testei o esquema de tropas aqui então eu vou mexer aqui de um jeito que seja interessante pra gente conseguir atacar essa vila que eu já montei um layout pra ela e ficou bem bacana vamos lá beleza aceitei aqui o desafio vinho contra vinho o que que a gente vai fazer nós temos 6 acampamentos então eu vou fazer 2 acampamentos aqui de Super P.E.K.K.A.S. nível máximo né e vou utilizar aqui um acampamento de vamos ver aqui ô mano 5 bombardeiros cara no nível máximo muito bom vou colocar uns bárbaros aqui né e vou colocar também carrinho de canhão olha a estratégia maluca que eu vou fazer aqui com vocês então vamos lá vamos primeiro limpar aqui umas construções aqui pra gente conseguir dar o direcionamento ó vamos colocar aqui nosso querido bombardeiro né e a gente vai vir aqui com as Super P.E.K.K.A.S. cara e a gente vai colocando aqui ó vamos lá coloca mais bombardeiros aqui e vamos ver o que que vai dar carrinho de canhão pra gente conseguir ter um tanque aqui e a gente vai entrando aqui cara vamos entrando devagarzinho aqui ó show de bola vou fazer logicamente um vídeo testando aqui a Super P.E.K.K.A.S. contra todas as defesas mas vocês já conseguem ver aí cara uma tropa pesada aqui ela é forte pra caramba cara levou aqui as construções beleza 42% primeira vez que eu ataco aqui na base do construtor de nível 8 cara olha aqui explodindo tranquilo levou ali já levamos 50 e tantos por cento aqui show de bola vamos conseguir aqui ativar a habilidade da máquina de batalha aqui show de bola muito bacana conseguimos fazer aqui 60% numa vila full com tropas full no nosso primeiro ataque então meus amigos a gente vai ter que testar bastante os ataques nesse início de base do construtor de nível 8 porque são ataques até que interessantes pra se fazer vocês viram ali que eu entrei com uma formação bem diferente beleza vamos lá agora aqui cara eu vou fazer o ataque utilizando balão de ossos balão de ossos nível máximo ainda continua aqui 2 por acampamento vou colocar 6 balões de ossos aqui é uma estratégia que é muito utilizada com 6 balões de ossos e também 20 servos beta mas agora eu vou colocar 30 servos beta porque a gente tem logicamente aqui um acampamento a mais então bora lá o que a gente pode fazer aqui velho eu vou tentar limpar aqui essas construções na lateral pra ver o que a gente consegue fazer aqui vamos limpar essas construções entrar aqui com balão aqui balão aqui e balão aqui porque a gente conseguindo destruir essa parada a gente já tem um adianto aí a gente vem aqui um pouquinho mais um pouquinho mais coloca mais um balão de ossos aqui também esse layout aí é um layout que eu tenho na minha na minha base realmente lá no Clash of Clans que como eu disse pra vocês é só um aplicativo de desenvolvedor que a Supercell me fornece pra trazer aqui esses conteúdos pra vocês conteúdos de atualização vamos ver aqui o ataque aéreo como que tá aqui esse ataque aéreo tá muito forte cara tem muito mas muito 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 servo aqui ainda vamos ver aqui a gente vai conseguir levar conseguiu levar aqui muito bacana a gente vai conseguir uma porcentagem quem sabe até maior mano é bom pra eu olhar aqui pra eu não utilizar esse layout olha só vamos ver ali conseguimos fazer aqui uma porcentagem 57% né ficou ali beleza aqui 59% a gente pode vir aqui e pegar o resto da porcentagem aqui que vai ser no caso a casa do construtor aqui que tá com bem pouca vida vai chegar um pouco mais de 60% nesse layout aqui que já viram que não funciona pra defender cara né uma estratégia que eu nem precisei fazer muita coisa ali e já consegui fazer mais de 50% vamos lá utilizar aqui a habilidade do nosso herói né então tá aqui a máquina de batalha vai vir aqui ó bateu 61% e vai ficar nisso aqui 61% no máximo 62% 61% aqui cara show de bola então o ataque aéreo também tá do mesmo jeito cara bacana cara bacana isso aqui dá pra ver que não tá tão fácil atacar assim a base do construtor de nível 8 e agora eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui um ataque pra vocês verem o efeito aí da mega tesla dá um ligue vamos lá vamos dar uma olhada aqui vamos ver como que vai ficar aqui essa mega tesla dá um ligue como que ela funciona cara vou soltar bárbaros aqui inicialmente pra vocês verem qual que é essa condução de eletricidade aqui da mega tesla que é bem legal meu brother vamos ver aqui soltando primeiro bárbaros olha 2 bárbaros a condução de eletricidade leva os 2 bárbaros que legal cara olha só 2 bárbaros vou tentar soltar 3 bárbaros pra vocês verem que vai sobrar 1 bárbaro sobrou 1 bárbaro ali então só conduz próximo cara olha que legal agora também aqui conservos meus amigos olha só conservos também a mesma coisa cara condução de eletricidade velho ficou bem bacana isso aqui vamos voltar e nós temos isso aqui pra vocês na base do construtor meus amigos base do construtor de nível 8 com a porrada de construção nova com algumas coisas modificando aí o equilíbrio do jogo né tropa nova e tudo mais então a gente vai testando isso com mais calma depois que a atualização chegar lembrando pra vocês que a supercell nesse momento para um pouco com a base do construtor e começa a focar totalmente na base principal então as próximas atualizações que nós teremos no jogo vocês podem se preparar aí que muita coisa bacana vai acontecer aí pra vila principal beleza então é isso eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo fui falou aquele abraço e é isso aí fui